Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O Clube Náutico Tapense convoca os sócios a participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na Secretaria do Clube, no dia 10 de maio, às 7 da noite, para eleger um terço dos membros efetivos do Conselho Deliberativo e todos os suplentes. A lista de inscrição para os interessados está à disposição na Secretaria Administrativa do Clube e pode ser preenchida por qualquer sócio, desde que esteja em dia com as suas obrigações no clube.